Obrigado. 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 Moving on to next page, ok? Obrigado. 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 Pegado. Pegado. You will scroll, ok? Ok, vamos lá. Ok, then I will stop sharing. Yes, sir. Raise your hand if anybody have not completed. Huh? Raise your hand if anybody have not completed. This Nokia 2.2 raised hand. Ok, then write down. Yes, sir. I will read. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Ritika Asana? Yes, sir. Yes, sir. eu vou post a mesma coisa em whatsapp os que não retornam, eles podem escrever no whatsapp as isso é uma live class então você tem que completar a live class no dia, eu não consegui conectar porque de alguma problema ou não sei no dia, eu não consegui conectar então, amanhã você tem a sua classe mas eu não posso contar o tempo ok? ok, sim have you completed, everybody? yes, sir yes, sir ok, então eu vou deixar de compartilhar yes, sir raise your hand se alguém não completar ah? raise your hand se alguém não completar Nokia 2.2 raise your hand ok, então, guide down ok, então, guide down yes, sir, i can meet Obrigado.